Oi gente hoje eu vim aqui para ver para vocês mais um novo vídeo do canal e para estreia 2017 com chaves de ouro aqui no meu canal eu vou trazer o que é para vocês um vídeo né gente o vídeo esse vídeo daqui vai ser o primeiro vídeo do canal como assim o primeiro vídeo do canal primeiro vídeo do canal de 2017 olha tem que ligar as duas ó aí tem essa cor tem esta não tem esta tem esta tem azul ó para quem não sabe tem azul aí tem o aranja ou amarelo aí tem o que tem esse azul daqui aí tem um rosto o rosa misturado com o bucho aí tem um azul aqui aí tem o que tem um branco aí tem um colorido mas vocês não viram mas vocês não viram aqui para mostrar para eu mostrar para vocês o que meu tênis de LED né se vocês quiserem também que eu faço um vídeo falando do meu tênis de LED eu faço né gente eu vim aqui para agradecer para vocês por tudo que vocês me fizeram tudo que vocês fizeram por mim vocês se inscreveram no meu canal vocês deixaram um like nos meus vídeos vocês comentaram nos meus vídeos meus vídeos gente eu quero agradecer muito a todos vocês meus inscritos por isso se não fosse por vocês eu não estaria aqui hoje ontem eu ia gravar vlog para vocês que ontem foi véspera de ano novo hoje estou gravando em volta de qual é o horário? 6h40 da noite olha tá aqui 6h40 da noite gente estou morrendo de medo 6h40 da noite 6h41 agora e eu decidi aqui para gravar para vocês para não meu canal não vai estrear com chave de ouro em 2017 vocês estão pensando bem errado né no caso eu estou pensando bem errado porque aqui eu estou fazendo merda aqui não está falando alguma coisa boa eu estou calado passo meia hora aqui calado só gravando até meu mario está calado eu vou fazer isso me liga então gente eu vim aqui para vocês aqui um feliz ano novo um 2017 repleto de coisas boas para vocês que seja bem incrível que vocês continuem me acompanhando e que meu canal vai eu posso meu canal crescer ainda mais e hoje hoje eu vou começar a começar a planejar o especial de 50 inscritos quando chegar os 50 ou 60 inscritos que já está quase com 60 e muito obrigado a vocês todos os meus inscritos que fizeram estar aqui hoje gente eu vim aqui para ganhar o prêmio feliz ano novo que vocês continuem se inscrevendo ai que isso aqui é lindo né vocês continuem se inscrevendo no meu canal que vocês é a vídeo de vocês mudem para melhor ontem eu passei na igreja passei reveio na igreja foi muito legal no caso eu passei reveio em casa só que fui para a igreja aí eu queria agradecer a vocês por todos vocês estarem aqui assistindo esse vídeo vocês estão inscritos no meu canal muito obrigado por todos vocês estar aqui agora nesse exato momento me assistir eu quero mandar para vocês um beijo eu amo muito vocês aqui do fundo do meu coração eu quero mandar para vocês um beijo um beijo você 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 que estão me assistindo é gente e eu amei ter conhecido vocês no caso eu não pude conhecer ainda mas eu sei que quando meu canal chegar um mil inscritos eu vou fazer um encontro para todos vocês meus inscritos eu vou fazer um encontro para todos vocês meus inscritos para vocês fãs alguma coisa né no caso estou falando de fãs para mim eu sou famosa para ter fãs aí gente eu quero desejar para vocês um feliz ano novo que seu ano novo seja repleto de coisas boas de paz de amor de harmonia de saúde coisas boas que sua amizade continue cresça é e muito obrigado por todos vocês estarem aqui é me assistindo agora e eu quero mandar um beijo trouxe se inscreva no meu canal para vocês não perder nenhum vídeo ative o sininho e até a próxima tchau